Botei por aí de hoje, estamos em São Paulo, mas numa loja que tem alma francesa e que é muito especial. Acabou de inaugurar, na verdade hoje é o primeiro dia, e a gente tá aqui pra mostrar pra vocês aqui em primeira mão, fazer um super tour da Dominique. Olivia, muito obrigada por estar com a gente aqui no Botei por aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta tudo. Nasceu, finalmente. Então, hoje é o primeiro dia, trabalhamos muito nos últimos dias para fazer um lugar maravilhoso. A ideia principal é de fazer primeiro um lugar muito feliz, de felicidade. Que não seja só uma loja onde você vai entrar, pegar o produto e sair, mas uma loja onde você pode ficar, pode beber um chá, correr no jardim, testar os produtos. É beleza física, é uma loja, é muito de cheiro e muito de experiência. A ideia foi de colocar todos os produtos como você usa eles. Então, não necessariamente por marca ou por categoria, mas fizemos um banheiro, uma sala de estar, tem a parte lá de maquiagem. Tipo uma casa. Os produtos são majoritariamente marcas francesas. Então, tem marcas do mundo inteiro, na verdade. Então, fui para os Estados Unidos, fui para o Japão, Coreia, para procurar novas marcas e fazer uma seleção trazendo o melhor da beleza do mundo pelo Brasil. E conta um pouco da Joely, que você tem um relacionamento com ela, uma top esteticista francesa, que pela primeira vez vai ter um spa fora de Paris, fora da França. Eu conheço a Joely desde muito tempo, então é como uma madrinha. E mandamos uma pessoa, que se chama Lucy, treinar por um ano com a Joely, porque é um tratamento muito específico, se chama epidermologia. E tudo o que vamos fazer é para dar um boost para o seu epidermo, para reforçar suas defensas naturais. Você vai poder fazer o tratamento aqui, comprar os produtos para continuar em casa e aprender a filosofia, né? Vamos andando assim e mexendo um pouco nos produtos? Vamos! Então, foi tudo feito sobre medida. Por exemplo, aqui, esse conceito do banheiro. Essa banheira, onde você vai encontrar os shampoos, as máscaras, do chuveiro, onde tem todos os produtos para os cabelos. Fizemos essa decoração também de flores, que cabe muito bem. E com esses produtos, por exemplo, todos os ingredientes vêm da Amazônia. By Terry é uma das minhas marcas favoritas de maquiagem. Nunca achei que eu ia ver By Terry no Brasil, obrigada. Tá? Ali tem a uca, né? Que também é cabelo e unha. Essas são as pinças da Suíça, né? Bafo! Amei esse sofá. Esse foi o que você mandou fazer ele, né? Mandei fazer. Um brasileiro que trabalha muito bem, então eu dei as referências, vou escolher os tecidos, que achamos tudo no Brasil. O carrinho da manicure tinha que combinar com a beleza do espaço. Então, isso faz parte das coisas de detalhes. Fizemos um carrinho simples, mas que cabe bem com todo o lugar onde a manicure pode colocar todas as suas coisas. Tudo que precisa. Mas que fica maravilhoso no lugar. Ai, tá muito lindo! E aqui, saindo do tratamento, tem todos os produtos da Joelle, os produtos de limpeza, muito importante. Sucesso! Obrigada, querida. Parabéns! Sim, smb ex- Only-Sin first! Tchau.